Olha só, estamos aqui na rua Alexandre Medeiros, na Vila Arias. A gente está aqui para mostrar aqui a revitalização desse trecho, olha só. O trabalho está acontecendo aqui, os profissionais estão ali na frente. Trecho que dá acesso à escola Eva Silva Magalhães. Aqui é depois do matadouro novo, que está bem adiantado já, realmente. Olha só aqui. Já está perto de chegar ali na parte da escola, próxima à escola. E aí os profissionais já estão aqui dando continuidade a esse trabalho. Trabalho desenvolvido aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a gente está fazendo aqui tanto o calçamento, né, quanto também essa parte de colocação de sarjeta, né, meio fio. Para que a rua fique com as devidas condições de trafegabilidade. Aqui na Vila Arias também. Mais uma ação importante aí da gestão municipal, mesmo no período de pandemia, cuidando para que a população tenha as suas condições de trafegabilidade restabelecidas em lugares que por muito tempo foram deixados de lado. Obrigado. 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 Obrigado.